Eu já tô aqui, há uma hora, tentando achar esse bicho, e ele fica fugindo, cara. Esse bicho dá pra gente a magicita do Bahamut, se a gente conseguir matar ele. Ele aparece aleatório no céu, cara. Eu tô há uma hora andando com o meu barquinho voador aqui, galera. Eu acho que eu consigo matar ele fácil com esse grupo aqui. Se ele não fugir, né? Da primeira vez que eu encontrei esse bicho, ele vazou, mano. Morre! Morre! Morre, bicho! Caraca! Toma fogo! Toma! 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 Morreu! Maluco! Galera, eu não tô brincando, cara. Eu tô voando com esse barquinho há uma hora, com o dedo no teclado aqui. Caiu, mano! Uma magicita caiu da mandíbula do Mirada Macabra. Obteve a magicita Bahamut? Maluco! Conseguimos o Bahamut? Caramba! Galera, é o seguinte, no vídeo passado eu fui no castelo Fígaro e o idiota aqui não achou o lugar que tinha que ir. Eu provavelmente vou ter que... Olha, explosão, velho! Explosão é a habilidade mais forte de magia negra, né? Eu vou deixar essa habilidade aqui no personagem. Vamos fazer o seguinte, vamos trocar a party. Não, peraí. Vamos lá no castelo Fígaro novamente. Dessa vez vamos com o Edgar no grupo. Não, vamos com a terra. Ó, terra Edgar. Sabine. E mais um maguinho pra vir com a gente. Vamos vir com a Helmy? Vamos vir com a Helmy. Dois porradeiros e duas magas. Uma pra curar e uma pra dar suporte. Vamos só trocar os itens do Edgar. Eu fiz uma build muito massa pro Mog, onde eu uso a lança sagrada. E as botas de dragão e chifre de dragão. Mas é no Edgar que essa build brilha, mano. É no Edgar que essa build brilha, meus irmãos. Meus irmãos. É no Edgar que essa build brilha. Vamos lá. Bota... Chifre de dragão. E bota de dragão. Isso faz com que ele acerte o inimigo diversas vezes com a habilidade dele. Quando ele desce com a lança. Cororreal, jaqueta vermelha. Não vou trocar nada com o Sabine, não. Com a Helmy, bastão da cura. Pincel é melhor. Bom, deixa eu só colocar os bichos corretos aqui. Colocar esse aqui em você. Em você o golem. Pra proteger o grupo. Cura eu não vou colocar no Sabine, não. E na menininha? Nada melhor do que o Bahamut pra ela aprender a explosão. Vambora. Eu não sei se o Edgar tem que estar liderando o grupo. Mas vamos lá. Vamos colocar ele na frente, né? Castelo Fígaro. Fica aqui pra cima. Vamos dar uma olhada aqui. Eu nunca teria descoberto esse lugar. Se eu não tivesse dado uma olhada na net. Depois que eu fiz o vídeo. E eu falei, não é possível que não tem nada aqui no castelo. Aí eu acabei descobrindo que é só voltar pra Fígaro, né? Que o castelo se move. Vamos lá. Aê, vamos lá. Vamos checar essa... Acho que todos nós sabemos quem realmente merecia estar preso aqui. Olô. Ah, esse buraco aqui, mano. Olha! Caverna para o castelo em ruínas. Esse lugar é novo. Esse lugar não devia estar aqui. Lagarto de Fígaro. Diabo. Caraca... Então o bicho vai... Matou a terra. Não, terra. Duas vezes não. Caralho. Eu não sabia que esse bicho tinha... Tinha essa parada. Olha o dano do cara, mano. Olha o dano do maluco com a... Com a habilidade dele roubada. Não tem nem o que fazer aqui contra esse bicho. Só deixa os outros bater. Eita, explosão nível 4, cara. Caramba, habilidade. Só habilidade insana, cara. Lâmina alada? O que essa arma faz? Ah, eu já tenho uma arma dessa, não tenho? Eu acho que eu já tenho. É uma arma que o Loki usa, se eu não me engano. Porradaria. Lotus primária. Vai tomar fogo. Ah, mano. É imune a magia, cara. Tudo aqui é imune a magia, cara. Matar a terra. Tudo nessa caverna é imune a magia? Tem habilidade repulsão? Tadinha da terra, mano. Não sobrevive ao próprio poder, coitada. Vamos pegar todos os baús. Super éter. Olha. Baú? Um monstro. Fudeu. Ah, mano. Tom Barry. Tom Barry. Mandarilho. Olha o dano dessa porra. Matou o Sabin. Não, 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 não. Matou a menina também, cara. Como é que pode, cara? Mudou a barreira dele. O que ele faz agora? Zero. Ele é imune a dano físico. Ah, tomou. Eu tô revivendo aqui igual um trouxa. A terra tá atacando sozinha. Eu vou reverter, não vou ficar dessa forma mais, não. Não faz diferença. O bicho mata a gente. Ah, morreu, filha da puta. O demônio, cara. Eu tô dando ele revida. Eu tô dando ele revida. E é justamente os personagens que não deviam morrer. Ó, ganhei uma Gladio. Tadinha da Helmy. Ela não aguenta essa... Ela tem... E olha que ela tem HP, tá? Ela tem 2.800 de HP. Ela deveria ter aguentado aquela habilidade. Só que ela provavelmente tava com a vida baixa, né? Tadinha. Vamos lá, porradaria. Eu acho que a Helmy cura se ela bate. Mas vamos ver. Não, ela dá dano, o pincel. Aqui não tem o que fazer, mano. Olha, aprendi a reanimar com a Fênix. Vou ficar com a Fênix um pouquinho. Ou eu coloco o que dá MP? Acho que eu vou colocar o que dá MP, mano. Fenrir dá 30% de MP. Vou ficar com ele. Pra gente poder ter mana no endgame, né? Putz, aqui no meio... Ah, aqui no meio não tinha nada. Aparentemente. Veneno. Eu vou usar outra habilidade do Sabin, pô. No próximo... Na próxima luta eu uso. Baú. Tarô da morte. Espirro. Espirro da morte também. Comentem aí se vocês ficam resfriados... Toda vez que começa... A trocar o clima. Vamos lá. Vamos lá Já que eu não posso usar magia Vou ter que usar terra de suporte Só tem caminho pra cá Ah, tem baú aqui Esses bichos também são imunes à magia, né? Eles estão perdendo HP Parece que eles estão perdendo HP, né? Os bichos ficam perdendo vida com o tempo Tem sempre bicho assim por aqui Lá... Oh, o quê? Peraí, eu ganhei uma magicita nova? Eu ganhei uma magicita nova? Peraí, o que que... Ah não, lasca de magicita é outra parada, não é? A lasca de magicita é um item que a gente usa, não é? Aqui, ó É pra sumonar... É pra usar sumon aleatório, pô Tomei um susto Pensei que eu tivesse ganho Algum bicho novo Outra poção Vambora Ó Vamos usar aqui a barraca Encher nossa mana Ah, galera Quem estiver assistindo o vídeo Eu nunca peço, tá? Se puder deixar um like Um comentário Deixa aí, mano Pro YouTube mandar o vídeo Pra mais gente Castelo em ruínas Puta merda Que? Samurai Suriander Cocô Será que eu consigo matar eles com... Com magia Ou vai dar merda? Ah, morreu Toma, desgraçada Não pode se esconder pra sempre, né? Que lugar é esse? Carai Meteoro É um ataque de espers Soltem nossos espers Houve um ataque aqui? Neste local ocorreu uma batalha mil anos atrás Só nos restou o Lorde Odin Ele já se recuperou dos ferimentos O que importa? Não temos escolha Dependemos dele nessa batalha final Rapá Tadinho do Odin Era escravo? Slave Odin Uma cidade que foi destruída na Guerra dos Magi Alá Odin Zantetsuken Zantetsuken Não funcionou Alô, fantasma rindo Petrificou Odin Estou impressionado Nunca pensei que você fosse capaz de me transformar em pedra Caraca Segundo lendas antigas Houve um duelo entre o Esper Odin E um poderoso Magos Tudo aconteceu no salão de um castelo Rapá Vamos explorar isso aqui Cajado justiceiro O que isso faz? Usa o PM do usuário Pra causar dano crítico Interessante É um cajado melee Terra aprendeu a expulsar Deixa eu ver como é que tá o processo de aprendizagem aqui O Fenri tá indo Bahamut Tá Quase lá com a explosão Vou checar todos os lugares antes de ir pro final ali Ah, monstro Espírito de samurai Ei, ventania Ah, deu pouquinho dano a ventania Vou usar uma cura fraca aqui Filho da mãe Pergaminho do trovão Você vai tomar, doido Pensei que ele fosse ser fraco contra trovão Não é, não Espírito de samurai Se tornou mais poderoso Que isso? Eu devia estar usando o salto do Edgar, né Ah, mano Tô imune Ele tá imune a magia Espera, a gente tá errando a habilidade Ah, morreu Eu pensei que a gente tivesse errando as habilidades ali Tivesse com um slow, alguma coisa A broca nunca erra Não sei porque que a gente errou Pergaminho do mestre Que item é esse, mano? Caralho 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 Permite atacar quatro vezes Permite atacar quatro vezes no turno, cara Que bagaceira Não vai mais sobrar inimigo vivo agora Eu vou atacar quatro vezes com o Sabin Será que vale a pena usar o golpe fantasma Se eu posso atacar quatro vezes? Vamos testar Ah, mano Não vai dar pra testar Ah, mano O bicho é imune A magia, cara Ah, eu vou matar a terra Mano Mano, eu castei fogo nele de novo Boa, matou com a broca Não matou, cara Fogo no Sabin Pra descongelar Que bicho é esse, cara? É a caixa do capeta? Olha São quatro ataques não muito bons Talvez eu use no nosso Samurai No... No Cian, né? Talvez eu use só no Cian esse negócio Ó, Odin Petrificado Sumiu Odin se desfaz E no lugar dele jaz uma magicita Conseguimos? Ué Conseguimos a magicita do Odin? Caralho Conseguimos o Odin, mano Que casta meteoro Vamos farmar o resto do castelo Aqui Vamos ver se o Odin funciona Aqui nesses bichos Maluco Funciona perfeitamente Pena que gasta MP, né? Pena que ele gasta Ministério Público É um livro encrustado com pedras preciosas e reluzentes O Diário da Rainha Eu me apaixonei pelo Odin Eu sei que é um amor proibido Mas o fogo da paixão tem suas próprias regras Sempre que penso naquele homem nobre Meu coração acelera e as chamas se acendem Quem teria o direito de julgar isso? Quando a guerra acabar Eu hei de me declarar Eu preciso me declarar A rainha gostava do Odin, mano O amor entre uma humana e um Esper Caralho Igual a terra A mãe da terra E o pai dela Ué, que lugar é esse aqui? Nossa Começou a vir esses bichos Vai lá, Odin neles Odin neles, caralho Ah, o Sabino usou o Odin Sabino Tem que usar o Odin, Sabino Acho que o Summon Caralho, olha o dano do Edgar Maluco o dano do Edgar Quem é que precisa de Odin Quando tem essa habilidade De pular nos outros? O que tem aqui, mano? Por que eu vim nesse lugar aqui? É o lugar onde o Odin Foi lutar apenas Caramba! Olha o dano, cara Que o Sabino dá Com vários ataques Orbe da Nevasca Grampo de ouro 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 é item de mago Agora, Orbe da Nevasca Esfera que absorve gelo E anula o dano de fogo Equipe em um Yeti Veja o que acontece Caramba, mano É um item Pro Yeti É um item Pro nosso Yeti Lá O Maru, né? É só isso Que tem aqui Na caverna No castelo? Não é possível Era só isso? Acho que era só isso Galera Deixa eu ver se eu posso Simplesmente voltar Agora Olha, talvez o Sabin Não faça uso desse item Mas talvez o Cian E os outros personagens Façam Nossa 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 O Edgar O Edgar tá muito forte Cara Ele quem vai matar O Kef Fica sozinho No final Lá Bahamut Já upou Deixa eu tirar O Bahamut Da menina Qual Summon Ela deveria ter Fênix E vou colocar o Bahamut Na terra Eu acho que a partir de agora Eu não troco mais a terra Do grupo, galera Porque ela é a principal Simbora daqui É sério que só tinha isso? Eu vim aqui Peguei o Odin E tchau? É meio estranho, né? Deixa eu usar a barraca Aê Saímos, galera Acho que não tem mais nada Pra gente olhar naquele lugar Não, cara Vambora Esse foi o último local Pra gente explorar Eu acho que não tem mais nada aqui Vamos falar com o velho Pra gente vazar daqui Chegamos a Fígaro do Sul Vambora Putz, a nossa nave Ficou lá do outro lado, cara Eu dei mole Vamos voltar Aê, chega Ã, escada bugada Toda vez que eu boto Pra andar rápido na escada E eu continuo acelerando Pra direção que eu quero O boneco volta Bugado Vamos lá É, maluco Só nos resta o ataque A torre do Kefka agora Vambora Sem mais delongas Se tiver faltando alguma coisa Eu não tô nem aí, tá? Ah, vamos restocar uns itens, né? Tem que fazer isso, mano Eu vou restocar todos os itens Que tá faltando aqui Porque senão já era Vamos lá É, tem pra caralho Compra tudo que tiver aqui Super bola Causa dano a todos Eu comprei até um item Que eu não queria Vambora Eu vou meio que dividir Os personagens mais poderosos Em grupos diferentes Nesse ataque aqui Se é que o jogo Vai mandar a gente Dividir como sempre, né? O jogo sempre Manda a gente Dividir os personagens Talvez eu não leve O moleque fera Tudo certo Vamos nessa Ah, eu não vou estar zerando Esse jogo Nesse vídeo Porque Aparentemente Vai ser gigantesco, né? Dessa vez A batalha será No território do Kefka Algum problema? Celes Os deuses Da trindade Da discórdia Controlam a magia Do mundo Dos espers Se nós os destruirmos Está preocupada Com o que poderia acontecer? Não sei ao certo Mas Os espers E até mesmo a magia Poderiam desaparecer Do mundo E se isso acontecer O que será da terra? É terra Vamos lá Terra Loki Ahn 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 O Yeti E o Sabin No outro grupo Edgar Edgar Ahn Cian Celes E A Helmy Nesse próximo grupo Eu deveria colocar o Mog no grupo, né? Porque ele é tanque e tudo mais Mas vamos lá Shadow Estrago O Setzer O que mais eu posso trazer aqui? Cara, o Mog está muito forte Vai ter que ser ele Mesmo ele dividindo o item com o Edgar Mesmo ele dividindo a lança com o Edgar Na real Acho que eu vou trazer o Gogô Porque ele é mímico E pode copiar as habilidades dos outros, não é? Hum... Vem o Mog, vai Vem o Mog Não tem nenhuma musiquinha de ataque, mano Agora vai A trindade da Discord aguarda Beleza Apertar pra trocar O que é isso aqui? Sair? Não, não vou sair daqui O lugar é esse, mano Ah, tem que equipar o Orbe da Nevasca no bicho, né? Vamos lá A lâmina da valentia dá mais dano à medida que o usuário perde vida, né? Que bicho é esse? Caraca, o bicho usa a tempestade Nossa, peraí Tem vários bichos dentro de um só? Ah lá, mano É bug, isso? É algum bug visual? Não parecia vários bichos dentro de um só? Que estranho, né? Coroa hipnótica Eu acho que isso era bom pra Helm, né? A Helm que tem a habilidade de usar controle Eu posso trocar a habilidade de retrato pro controle Nossa, Berremute King Caraca, mano O Yeti tá forte A Orbe deixou o Yeti mó poderoso Deixa eu ver uma parada aqui Acho que tá quase pegando explosão, né? Dados viciados Pera, isso é item pro Setser, né? Deixa eu ver Ah, deixa eu colocar aqui o item novo no nosso samurai, né? Cadê? 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 Tá no Sabin, porra Peraí Hum, na real não Vou colocar no Ninja O Sabin vai usar colar de conta pra tancar Agora sim, mano Pergaminho do mestre Depois eu troco As paradas que eu tava falando Nossa Fudeu Tem que matar esse Malboro, cara É impressão minha Ou os inimigos aqui Tão bem mais fracos Do que os inimigos antes Vamos trocar de grupo agora Vamos andar um pouquinho A Célis tá sem Summon Vamos usar o Golem pra proteger o grupo Pronto Porra Explosão Explosão Vamos ver o dano que isso aqui vai dar 4K 4K É um bom dano É um bom dano isso Esse grupo até que tá bem dividido, né? Bastante dano físico e suporte Peitoral de Minerva Acho que eu já tenho isso aqui Não, Malboro Fudeu Nossa Eu tô curando o Malboro, cara Ah O dano sagrado Cura o Malboro Não sabia Eu não tinha ideia Ele é fraco contra fogo E ele se cura com dano sagrado Eu não tinha ideia, cara Cata vento Cata vento Nossa, dragão O que que é isso? Vou usar a habilidade de cortar Olha o dano, cara Olha o dano, cara Olha o dano desse cara, mano O Edgar é muito poderoso, cara Ah, o Limbo errou Esse grupo tá muito forte, cara Eu acho que eu devia ter colocado o Cian no outro grupo Tem um dragão no banheiro Iodimbo Iodimbo não, samurai Que tem no Final Fantasy X Olho por olho Caralho Filho da puta, mano Ele não sabe que nessa de olho por olho Todo mundo fica cego, não? Deixa eu ver aqui O Bismarck aumenta a força Mas eu quero HP Olha o dragão, mano Pera, isso é um dragão? Última foi o nome que recebi Forjaram-me a uma eternidade E aqui me deixaram Na torre do Kefka, no banheiro Uma criação esquecida pelo tempo Durante muito tempo ponderei sobre meu propósito Por muito, muito tempo Mas agora creio que tem uma resposta Maluca é uma máquina essa porra Ela é a última weapon Vamos lá Vamos fazer uns ataques padrões aqui Ó, castou fogo Ah, me curei Se fudeu Vamos ver o dano dos caras Do Edgar e do Sian Vamos ver o dano que eles vão dar Eu vou ficar curando Porque eu não sei o dano dela Ah, mano Não, 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 não Por que que o dano sagrado Tá curando o bicho, velho? Ele claramente é um demônio Ele claramente é uma criatura das trevas Eu curei todo o dano que eu dei Será que o Kefka também é imune a dano sagrado? Eu vou ter que trocar a build do Edgar Não vai dar pra fazer brincadeirinhas lá no Kefka Eita porra Caralho, congelou minha família inteira Ah, agora ele descongelou a gente Eu taquei fogo em todo mundo pra descongelar Tsunami Vamos descer a porrada nesse cara Enquanto a gente cura Trovão é o que mais dá dano nele, aparentemente 9.900... morreu Filha da puta Fogo, nevasca, trovão Ah lá, ganhamos save point, mano Seguinte, troca Beleza, vamos lá Gladio, adaga do assassino Eu não vou mais usar adaga do assassino, não Acho que eu vou usar a Kagenui Vou usar duas Kagenui Ah não, já tava equipado Não, tem que ser uma adaga do assassino A adaga do assassino tem chance de dar hit kill É melhor Bastão do mago Blá, blá, blá Eu acho que aqui tá tudo bem Não preciso trocar mais nada Só os dados O Mog tá mal equipado Vamos lá, Mog Tadinho do Mog Ué, por que que o ataque dessa lança Ok Vamos ter que equipar o Mog pra ele não ficar ruim, né É isso que é o problema Bracelete e manto Vamos lá, Mog Tarô da Morte Bora lá Demorei um pouquinho Porque eu tava Ainda falta colocar um Esper aqui no velho, né O velho vai ser suporte Vamos pegar a cura Eu quero muito ver o dano do nosso Ninja Com essa arma que faz ele atacar Chapéu vermelho Equipa Nem pensa duas vezes É equipa Cara, pra onde é que eu tô indo nessa torre, na moral? Vai, deixa eu vir pra cá pra baixo primeiro Ah, tem vários baús aqui Vamos vir pra cá Por isso que o jogo me Me mostra que eu posso explorar pro lado ali Meu amigo Olha o dano que ele tomou do... Do Behemoth Ah lá, dança, cara Essa dança Minueto da Neve é muito útil Sabe o que é foda? Eu dei vários ataques e não matei o bicho Eu tenho a adaga do assassino Ah, mesmo assim o Behemoth Acho que ele é... Ele é morto-vivo, não é? Ou é o Behemoth Rei que é morto-vivo Tira Serapim Bota o Fantasma Nossa, que bagulho é esse? Anel do Herói Eu não sei pra onde eu tô indo nessa torre, cara Eu só tô indo, galera Eu acho que eu vou ter... Caraca Eu acho que eu vim pra um lugar Que eu não deveria ter vindo ainda Eu claramente não deveria ter vindo pra cá ainda Eu deixei baú pra trás, mano Ah, eu claramente deixei baú pra trás Te dizer que o personagem não ficou forte, não Gravidade Olha isso, cara Matou o velho, não Suga MP, velho Meu irmão O bicho não morre, cara Caraca, bicho Meu Deus do céu Caralho Alguém tem que curar esse... Não Morreu Cara Que bicho é esse? Esse grupo não é muito forte Mas Aparentemente isso vai mudar daqui a pouco Cara, eu devia ter explorado mais esse lugar Antes de vir pra cá Que estranho Eu acho que daria pra gente Voltar de algum jeito Se a gente achar uma porta aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Não tem nem... Tem um cano bem aqui, deixa eu ver Opa Dá pra voltar Eu sabia, mano Eu sabia que o jogo não tinha como me trollar Pronto Agora eu posso olhar os outros lugares E pegar baú Ah, vai me enganar assim no inferno? Porra Ah, voltamos a enfrentar os bichos Ah, Malboro Porra, Malboro Malboro é imune Ah lá, matou um Moga aprendeu blues da terra Aprendemos uma dança nova Olha só Agora eu posso pegar os baús Ah, o Gama de novo Uh, uh, uh Uh, uh, uh Vamos lá Ainda bem que eu upei os bonequinhos, cara Olha o dano que eles dão na gente Morreu, né Filha da puta Mata, trovão Vai morrer o ninja O ninja nunca fica vivo Ah, morreu Caralho O bicho morreu antes No zero Traje de esquilo Acho que eu nem vou usar esse traje de esquilo Na moral Manopla O que que isso aqui dá? Defesa mágica Será que é bom pro estrago? Não É ruim da agilidade Agora vamos direto Ah, dragão primitivo Vamos usar a dança nova do Mog Pra ver o que ela faz Blues da terra Golpe Ah, deixa confuso Pode crer Golpe sônico É Meu irmão Que bicho ignorante, cara Morreu Esses bichos São muito ignorantes, cara Não morrem rápido Olha o nosso ninja Triste Salva aqui Ah, combate O mesmo bicho Vamos lá Vou tacar só trovão Nesse bicho, mano Eu acho que ele vai Wipar meu grupo, hein Acho que ele vai Wipar meu grupo, mano Vamos ver No que ele usar o raio Ômega lá Ômega 3 Morre o grupo inteiro Ih, morreu, velho Ah, matou antes Caraca, de novo Não é que o grupo é bom Pera aí, mano Vamos usar o barraca Se aparecer mais um Eu vou fugir, mano Eita Que bicho é esse? Um chefe, mano Ei, eu já enfrentei Esse bicho antes Não, já enfrentei? Vou tentar causar dano Em todas as partes dele Nossa senhora Beleza Duas se curam com trovão As outras não Caraca Dei hit kill Caraca, maluco O Shadow Deu HK No bicho, mano É agora É a hora de matar Petrificou o velho Voltou o braço Criou a barreira Magitech Hein, filha da puta Ah lá Matou Eu usei Caraca Não saiu a habilidade Da dispel Meteoro Fudeu Ah, tem uma dança boa, não é? Ah, morreu Caramba, mano A gente tá forte sim Eu pensei que o grupo Não tivesse muito poderoso Só tá faltando um pouquinho De dano mágico E ainda assim O pouco de dano mágico Que a gente tem É mais do que suficiente O 7-0 é suficiente O que que é isso aqui? Ah, abriu uma passagem ali Ó Ê, porradaria vai cantar Nossa Tá bugado Não tá A arte dos bichos Tudo um enfiado no outro Ou tem alguma coisa Que eu não entendi Desses bichos aí Morreu Pincel do arco-íris Pra Helmy Eita porra Morreu Nem deu tempo De brincar com o bicho Caraca, Shadow Um dragãozinho Caralho Caralho Dragão esqueleto Eu vou fazer a dança Que dá pra gente Speed, né Ah, condenou o cara A morte Quer ver? Ei, fogofato Eu não vou nem curar o Shadow Tá condenado Vai morrer Qual que é o ponto fraco Desse bicho, mano Levou o Shadow Embora Ah, morreu Esse era um dragão Daqueles dragões lendários Aprendi condenação Com o velho Restam dois dragões Rapaz Será que ficou faltando Algum dragão lá fora? Eu acho que não tá faltando nenhum dragão Tem baú ali em cima Ah, é aqui que os grupos se encontram Galera Um grupo pisa aqui Pro outro grupo Passar Bom, galera Eu vou encerrar por aqui, mano Vejo vocês no próximo episódio Onde a gente vai tá derrotando o Kefka E zerando o game, beleza? Fui! 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 Obrigado.